Fala meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada meus camaradas Como é que vocês estão? Suave, da Q modelo hein rapaziada Então meus amigos, vim rapidinho aqui fazer esse vídeo pra vocês Vai ser um vídeo bem rápido, só pra atualizar vocês aí e mostrar um pouquinho do rolê noturno Agora, 3h42 da manhã, nós estamos indo na madrugada de domingo pra segunda Então já é segunda-feira, quase 4 da manhã, tô no corre aí meus amigos Desde as 11 da noite, entendeu? Desde as 11 da noite tô indo corre E a madrugada foi bem lucrativa, já fizemos aí 12 entregas, 49 euros, 50 euros aí Na madrugada, desde as 11, se não me engano, desde as 11 Como vocês podem ver, eu tô na motinha, pra quem não conhece Essa é a minha bicicleta elétrica, né? Chamo motinha porque parece uma motinha, mas é uma bicicleta elétrica E já tô já quase sem bateria, pessoal Ó, a bateria já tá, já tá menos da metade Não consigo dizer ao certo quantos cargas que eu rodei Mas já passou do 30, né? Essa é a certeza Porque a bateria tava praticamente cheia Não tava 100%, mas tava praticamente cheia quando eu peguei ela à noite E pronto, peguei uma entrega pra fazer, entregar aqui atrás do zoológico Né? Pra quem não sabe, tô em Lisboa Lisboa, Portugal Então, peguei aqui essa entrega Lá na Praça do Chile pra entregar aqui 5KM e tal Foi pago 9,49€ Caralho, essa é a maior entrega que eu já fiz Ó, tá dizendo que eu rodei 11km 11km, 9€ Top, caraca Tinha percebido não, só agora Então, rapaziada Só pra falar pra vocês que esses dias eu tenho rodado de motinha Né? Eu não sei se eu mostrei pra vocês, mas eu caí de bike Tô todo ralado Né? Caí Masquei o ombro, masquei a mão Masquei o joelho E desde esse dia eu tô fazendo de motinha Tô fazendo motinha dia e noite Como vocês viram aí no último vídeo É... Então, é assim A diferença aí é que meus ganhos Né? Meus rendimentos subiram bastante Comparado com a maior bicicleta Por quê? Porque a bicicleta é normal, pessoal Ela cansa, cansa muito Aqui em Lisboa é muita subida, cara E a gente tá indo no verão Sol muito quente Então cansa bastante Fazer de bike durante o dia Dá pra fazer Né? Já mostrei pra vocês Eu faço sempre Só que na motinha é outra conversa, né rapaziada? Na motinha é outra conversa Aqui você só senta e dirige Você não pedala pra nada Por isso A única coisa aqui que você fica devendo é a bateria Mas é... Com uma bateria nova Tá dando pra fazer esses dias aí Suave, tranquilo Tô fazendo almoço e janta E madrugada Entendeu? Por isso Na motinha dá pra fazer aí Tranquilo, tranquilo Quem tem interesse em comprar Rapaziada tá mandando mensagem aí Mandando... É... Escrevendo aí nos comentários Sobre a motinha Ó 100% Tiver duas baterias então Já era Quem tem moto E a carta de condução Tá vencendo Rapaziada Uma motinha dessa aqui Não precisa ser dessa Pode ser outra Bike elétrica Que tem uma autonomia Uma bateria Que tem uma autonomia boa Comprar duas baterias A maioria da rapaziada aí na rua Tá pegando trotinete Né? Tá pegando trotinete E também tá pegando As bicicletinhas elétricas Volta aí de 400, 500 euros Esse moleque aí na correria Tá... Estão quase todos fazendo isso Essas motinhas aqui É... Pra quem tem interesse em comprar Rapaziada Eu indico vocês a verem os meus vídeos Antes de comprar Porque eu falo sobre ela Eu mostro Entendeu? É... Pra quem Tem interesse nessas motinhas aqui Tem que saber que aqui em Lisboa A polícia tá parando bastante ainda Entendeu? A polícia prendeu várias motinhas dessa Porque não tinha placa de condução Não tinha placa Não tava emplacada E... Porque essa bicicleta aqui Essa motinha elétrica Essa bicicleta elétrica Ela... Na lei Pra você ter ela Sem... Sem... Precisar de cartaz de condução Porque essa bicicleta aqui Não precisa de cartaz de condução E nem placa Só que... Pra ser assim Ela só podia fazer 25 Por hora Entendeu? 25 por hora É a velocidade É... Permitida Pra um veículo elétrico Fleta elétrica Entenderam? No caso dessa aqui Ela passa dos 25 Mas é isso rapaziada Quem tem interesse É só dar uma olhada aqui no vídeo Que eu vou deixar aqui em cima Eu falo quase todos os vídeos Eu falo isso pra vocês Então é assim Ela fazendo só 25 por hora É de boa Põe uma plaquinha nela Igual eu fiz na minha E ó Fica sussurro Claro que... Aqui no centro de Lisboa Como a polícia para bastante É só não ficar andando aqui Nas ruas principais Rapaziada É isso que eu tenho feito Eu falo pra vocês Não tô usando as... As avenidas E as ruas principais Tô usando só as paralelas Porque aqui em Lisboa Tem muita polícia Então se você evitar Essas avenidas principais Dá pra você rodar até de boa Então nos próximos vídeos Que eu vou colocar a partir desse Vai ser eu mostrando Andando durante o dia E dando dicas Pra quem não conhece o canal E pra quem... Pra quem não vê os vídeos Então no próximo vídeo Os próximos vídeos vão ser Eu dando dicas de como Dá pra rodar durante o dia E aí tranquilo Na boa Então meus amigos Eu tô aqui no Saldanha Vim lá do Jardim Zoológico Tô chegando aqui no Saldanha Tô indo pra casa já também Já volta 5 para as 4 da manhã Eu já fiz aí o... O valor que eu queria fazer Né? Agora na madruga Amanhã é segunda-feira Eu quero tentar começar às 9 Então tem que pôr uma motinha Pra carregar agora Pra eu ter aí uma... Carga o suficiente Pra rodar na manhã Se eu conseguir pegar Das 9 ao meio-dia Tentar fazer pelo menos Uns 10, 15 euros Quem sabe? Vamos ver Aí o que acontece? Vou passar ali junto do... O restaurante que tá aberto Agora na madruga Vamos ver se tem alguns Que tá afeta lá Tem uma motinha aí Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Falou um monte de gente, hein? E aí, nada? Fui parar pra polícia? Fui parar pra polícia? Fui puxado Qual? O Washington Lá em cima lá? Qual vendo? Só perguntaram agora Seu caminho É, vendendo bebida alcoólica Também, né? Ixi, aí deu ruim, hein? Tô aqui com 49,18? Tô com 55 Vai ficar até mais tarde Vai ficar até mais tarde, hein? Não Ah, pois essa hora pra mim já tá bom Se eu queria fazer mais 2 euros Se fosse 1 euro aqui, tô Batia 50 fácil Mas não É que dá umas entregas muito distantes, cara É complicado Tá, até amanhã Já era, rapaziada Viram ali o tanto de estafeta? Quando eu saí tinha só um Agora tinha ali uns 4 ou 5 E é isso aí, rapaziada A partir das 2 e meia 3 da manhã Cai pedido Pra quem não acredita Cai pedido Só que é aquilo É longe Pra fazer de bicicleta normal É complicado Eu acho Eu acho, não Eu nunca fiz madruga de bike normal De bike normal Não dá pra fazer madruga Só na visão Você pode até pegar uma bicicleta elétrica Bateria cheia Porque assim As entregas longe Longe, longe Só entrega de 4,5 pra cima Aqui na Onde eu parei ali Manda pra todo lado de Lisboa Manda pros 4 lados De Lisboa Manda pro bairro alto Manda pra Ufama Manda pra Xelas Bela Vista Manda lá pros arco Jardim Zoológico Onde eu tava Manda lá em cima Pra Zamboreiras Campo de Ourique Manda pra todo lado Espera que Pra quem quer fazer de madrugada Essa é a visão, pessoal Se você tá achando Que você vai vir trabalhar Na madrugada de bicicleta E vai pegar ali Entregas pertinho Tá enganado O próximo rolê aí Vou filmar pra vocês Na madruga O próximo rolê da madruga Eu vou filmar pra vocês Pra vocês terem uma noção aí Do tamanho das entregas Por isso, ó Bateria cheia E só vai Se a bateria estiver cheia, pessoal Tranquilo Dá pra rodar a madrugada toda Eu saí de casa às 11, ó Agora já é 4 em ponto Tô com menos da metade da bateria Entendeu? Mas já rodei Não contei a quilometragem que eu fiz Eu não sei quando eu peguei Mas é... É... À noite Vocês podem estar preparados aí Pra fazer a entrega Longe Né? Mas é isso aí, rapaziada Com vocês Só pra atualizar vocês aí Pra quem tá à espera de vídeo Os vídeos já estão gravados Já tem alguns gravados Já caem aí E quem segue nós Deixa aquele like Pra fortalecer Entendeu? Que... Agora como eu tô de motinha Os próximos vídeos Vão ser de motinha Como ela ficou parada um tempo Eu usei bastante a bicicleta Então vamos fazer aí uns vídeos Só na motinha Atualizando vocês Dando informações Sobre a bateria Sobre ela Ela precisa ir pra revisão também Né? Já tem um tempo Que ela não Ela precisa ir de uma revisão Ela tem umas peças aí Que tá meio mole E eu tô notando Que ela também tá meio mole E é isso aí Olha os homens Polícia Pra quem... Ó, e outra dica, pessoal Na madruga tem bastante polícia, viu? Bastante Por isso é... É bom vocês andarem aí Com o olhão aberto À noite, rapaziada Dependendo do horário E na madruga Dá pra usar as avenidas principais Não tem problema nenhum, não Agora durante o dia É que é embaçado, entendeu? Durante o dia E é embaçado Mas é isso aí Quem curtiu Deixa aquele like Esse vídeo foi rápido É... Só pra dar aí uma Palavrinha com vocês E tamo junto É nóis Fui Fui Tchau 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 Tchau